Prost! Prost! . Um exemplo, um exemplo, como você está aqui. Um exemplo, um de uma droga. Ele disse, que era um de Paris. Ele disse que ele tinha um de droga, um de Paris. Ele disse que ele tinha outro tipo de coragem. Ele disse que ele não tinha outra coragem. Ele disse que ele tinha um de rosa, de gássia, de gássia, de gássia. Ele disse, um ser sincero, que ele deveria ser um branco. Seu besta é o seu amigo estorbe. E ele deveria ir para os vitómenos um convolência de visitar.